O Nosso Amor Tem sido Catastrófico Entre brigas e intrigas Murmuros e lamentos Discórdias e dissabores Só depois de tudo isso Entregamos nossos corpos Quase mortos De cansaço e do fracasso Desistência e confusão Vivemos no mesmo teto Aparentemente perto Mas longe de coração De uma maneira singular Cada um tenta encontrar Sua forma ideal Para poder converter Sua angústia em prazer E voltar tudo ao normal E assim nos enganamos Dizemos que nos amamos E tocamos nossas vidas Daqui pra frente eu não sei Ou se acaba de uma vez Ou se acaba de uma vez Ou achamos uma saída Diga logo o que você quer de mim Vamos ver o que é melhor Para nós dois Continuar dessa maneira Não interessa E não dá mais para deixarmos Para depois Até quando enganaremos Dizemos que nos amamos Dizemos que nos amamos Cedo ou tarde Isso vai chegar ao fim Acho bom nós decidimos Dizemos que nos amamos Dizemos que nos amamos Dizemos que nos amamos Só lhe peço Não guarde nenhum rancor Só o perdão Pode salvar o nosso amor Diga logo O que você quer de mim Vamos ver o que é melhor Para nós dois Continuar dessa maneira Não interessa E não dá mais para deixarmos Para depois Até quando enganaremos A nós mesmos Cedo ou tarde Isso vai chegar ao fim Acho bom nós decidimos Uma vez O que é melhor Para você e para mim Se eu errei Quero lhe pedir perdão Do seu lado Eu também perdoarei Só lhe peço Não guarde nenhum rancor Só o perdão Pode salvar o nosso amor Diga logo O que você quer de mim Só o perdão Pode salvar o nosso amor O que você quer de mim